Música Os dentes do siso ou os terceiros molares são os dos últimos dentes a irupcionar na cavidade oral. Normalmente por volta dos 17 anos de idade eles já estão presentes. É sempre indicado fazer a sua extração nos casos onde nós não temos funcionalidade e pelo fato desses dentes apresentarem possíveis riscos ao paciente, principalmente as infecções odontogênicas. Uma das razões também de se retirar esses dentes de idades precoces é o fato de poderem estar envolvidos em lesões benignas dos maxilares. A cirurgia consiste em uma extração dentária onde normalmente nós fazemos secção desses dentes para poder facilitar a sua extração. O paciente ele apresenta um pós-operatório relativamente confortável e é um procedimento que ele pode ser realizado em ambiente ambulatorial. Isso também favorece o seu procedimento. Nos pacientes que apresentam alguns problemas, principalmente como um grau de ansiedade elevado ou tem o próprio medo do procedimento, nós podemos em alguns casos utilizar uma sedação medicamentosa para poder facilitar essa extração, tanto quanto para o paciente, quanto para o profissional. Música Música